E 600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. A meta é contratar 2 milhões de unidades até 2026. A entrega do apartamento é o fim de uma espera de mais de 10 anos para Rosiane. Diarista e mãe de 4 filhos, ela conta que é um alívio finalmente se livrar do aluguel e morar na casa que agora é dela. Bem melhor, vou pagar uma coisa, mas é meu. Não pagando todo mês para os outros. Assim como a história de Rosiane, outras 600 famílias ganharam a chance de uma vida mais digna e um novo endereço. Condomínios Flamboyant e Resedá, em Bertioga, litoral de São Paulo. 600 unidades já estão prontas para receber mais de 2.400 pessoas. A entrega das chaves marca a conclusão da primeira etapa do projeto habitacional. Outros 900 apartamentos estão em construção no local. No total serão 5 prédios com 1.500 unidades. Todos com infraestrutura completa, incluindo água, esgoto e iluminação pública. Cada moradia é um emprego direto na construção. E 3 empregos indiretos. É o que mais gera emprego. E casa para quem precisa. Com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a meta é contratar 2 milhões de habitações até 2026. Segundo o governo federal, até 50% dessas unidades financiadas e subsidiadas devem ser destinadas à faixa 1 do programa, que atende a população mais pobre. Além disso, famílias em situação de rua serão atendidas. É assim que se trabalha um governo que olha para o povo. É mais emprego e renda como o presidente Lula nos cobra. Obrigado. Obrigado.